Mas todo mundo tá com o direito de funcionar da vez, eu tô vendo aí mesmo, tá? Música Música Era domingo, era um dia, puxei o pingo e o fogo ruiu, botei os trastes do globo do fora, puxou orelha de uma revista. Botei a punta na bota no cio, arrumé a superféria do seu rio, em lá de sério comigo era um oito que bolhou a perna, montou e caiu. Saltei no longo e gritei com o fogo, este será o último desafio, pode ver o nego, errava o esporte, por vinte horas ninguém vai lá. Música 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 Música